e não jogue mais café velho fora faça isso da próxima vez em uma forminha de gelo adicione todo o café em seguida leve ao congelador e deixe até endurecer em seguida é só a gente passar todas essas pedras de gelo de café para um liquidificador adicionar três colheres de sopa de chocolate em pó adicionar 300 ml de leite vou utilizar 4 colheres de sopa de leite condensado agora é só tampar e vamos deixar batendo tudo isso muito bem aqui já está pronto agora é só a gente pegar e vamos passar para uma caneca para decorar aqui vou utilizar chantilly mas se você não tiver ou não quiser não precisa e agora é só colocar um canudo e se deliciar e olha só pessoal como essa bebida fica incrível super rápida fácil e deliciosa e você ainda reaproveita aquele café eu espero que vocês tenham gostado aquele forte abraço até a próxima e valeu